Se um milagre transforma minha vida ao meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estou tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele viveu É que não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Revolve a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Rescita os meus sonhos Revolve a minha vida Me faz um milagre Me conta nessa hora Me chama para fora Rescita-me Mestre, eu preciso de um milagre Que transforma minha vida ao meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estou tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele viveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Revolve a minha pedra Revolve a minha pedra Revolve a minha pedra